Boa noite, Maria. Ô, Zeca, veio ter um tempo de coisa com vocês. Eu... Eu tive que conversar com eles sozinha. Sozinha? Por quê? Por quê assim? Deixa eles, Mariana. Deixa eles. Vocês podem conversar numa bala da China. É, não esqueci. Não esqueci. Podemos ir. Com licença, mais um beijo. Eu não quero mais, senhor Valterio. Eu não quero mais, senhor Valterio. Obrigado. Estou feliz de voltar a andar, Zeca. Graças a você. A mim? Você rezou por mim e não rezou. Rezei, Zeca. Com toda fé que eu tinha. Eu fiquei desesperado quando soube que você estava trancada no seu quarto a pão e água por minha causa. Eu tive medo que você morresse. Eu fiz um trato com a santa. Eu fiz um trato com a santa. Ela me atendeu. A santa salvou o filho do diabo do destino dele. A santa salvou o filho do diabo do destino dele. É o que eu ando dizendo por aí. É o que eu ando dizendo por aí. É o que eu ando sendo. Juntou um monte de gente na cidade e na porta da minha casa pra ver o filho do diabo curado. Eles vieram aqui. Se ajoelharam ao pé da baranda. Pra rezar comigo. Esperando um milagre. Qualquer que fosse. Gente maluca. O desespero move a fé, Zeca. O desespero. E o amor. Você estava pensando em mim quando caiu do touro. Não dava. Não dava. Eu vi o teu rosto embaixo de Nossa Senhora cometer o picadeiro. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Teu rosto. E eu volto no manto dela. Eu me levantei daquela cama. Eu la vi buscar você, Santinha. Eu amo você. Eu amo você. Eu vou ficar mal, Maria Rita. Eu vou ficar mal. Eu vou colocar você na garota do meu cavalo. A gente vai correr esse mundão de meu Deus. Meu destino não é esse. Do que que você tá falando? De um caminho que eu vou seguir sozinha. Eu vou voltar pro convento, Zeca. Eu vou cumprir a promessa que eu fiz. Isso é bobagem. Minha fé não é bobagem, Zeca. E você mesmo disse que foi ela que levantou você daquela cama. A tua fé vem do amor que você sente por mim. Foi esse amor que me levantou daquela cama. O amor de verdade não pode trazer tanto sofrimento, Zeca. Então, o que que você tá falando? Que mal que eu causei pra você, Zeca. Que mal, meu Deus. Eu nunca fui tão feliz em toda a minha vida. Você vai voltar a montar, Zeca. Vai seguir o seu caminho. E eu vou seguir o meu. É assim que tá escrito. É assim que vai ser. Eu não vou deixar o seu irmão de nossa amor. Por causa de uma promessa estúpida. Eu não vou deixar deäus реально com sin hierna. Eu não vou deixar isso. Eu não vou deixar a bonita. Eu não vou deixar o seu livro, Zeca. Eu não vou deixar esse sol calor. Sai do seu caminho, me deixa seguir o meu, me deixa seguir o meu, Zeca.